Na passada sexta-feira, dia 23 de agosto, Irene Silva apresentou no Ecomuseu de Barroso o livro Colégio de Montalegre, Memórias e Testemunhos. Uma visão pessoal de alguns dos alunos que frequentaram o Colégio de Montalegre durante as décadas de 50, 60 e 70. Uma resposta às necessidades escolares na Vila de Montalegre que surgiu pela mão de Margarida Pias e Américo Caneso. A TV Barroso esteve na apresentação do livro e falou com a sua coordenadora. Como é que nasce este livro? Assim, como eu disse, este livro nasceu mesmo de uma emoção. Os encontros que têm vindo, eu vim apenas a dois. Mas é verdade que o convívio gera calor humano, gera uma certa... e foi mesmo dessa emoção que nasceu isso, escrevêssemos um livro. Foi uma ideia. Passaram-se anos e o livro não foi escrito. E eu tinha a ideia na memória. Consegui concretizá-la. É assim, é uma singeleza, é uma... é uma simples homenagem que se faz aos fundadores. Está retratado com os alunos que quiseram e prestaram a sua colaboração de uma maneira excelente. Eles entraram de alma e coração na ideia. Portanto, deram-me muito ânimo. Não são muitos, é certo. Eu também estou a 500 km de distância. Contatar com as pessoas é muito difícil. É essa distância. E telefonicamente. Há aqueles que cheguei, uns entraram, outros não. Também pelas suas vidas complicadas. Mas, olha, fez-se o que se pôde. Convidei o doutor António Chaves para nos dar uma visão externa e uma visão com mais sabedoria, já que ele é um homem barrozão e inserido neste contexto e tem feito muita coisa pelo Barroso. Sim, é uma ideia pequenina, mas é o registro de homenagem aos fundadores que a merecem e o registro escrito sempre se perpetua. O colégio foi, na realidade, e é. Eu acho que é um símbolo cultural. É, ou melhor, é património cultural de Montalegre. E, portanto, os seus fundadores merecem tudo. O livro é simples, é singelo, mas tem todo o amor e todo o carinho daqueles que o quiseram expressar. E o Jânio Fecha, um dos participantes no livro, mostrou-se bastante agradado com esta iniciativa de perpetuar as memórias do Colégio de Montalegre. Quando a doutora Irene Silva me contactou para avaliar da minha disponibilidade, para deixar um testemunho, aderí de alma e coração, porque era uma ideia que eu, como penso que a generalidade dos alunos do Colégio, já tinha interiorizado há muito tempo, em elaborar qualquer coisa, um testemunho, que perpetuasse a memória desta, que foi uma obra que, em termos de liderança, como foi dito aqui na apresentação, foi das coisas mais importantes que se fez nesta terra desde há muitos anos. E depois também pelo aspecto sentimental de que se reveste para nós, ao fim de tantos anos, podermos reviver novamente, podermos pôr em cima da mesa histórias, recordações, lembranças, sobre aquilo que aprendemos, sobre aquilo que convivemos, e sobre momentos que foram efetivamente momentos marcantes das nossas vidas e que nós ainda hoje recordamos com imensa saudade, quer da parte dos alunos, quer da parte dos professores. É verdade, está aqui plasmado neste livro, nesta feliz iniciativa da doutora Irene Silva, Estão aqui plasmados um conjunto de testemunhos, um conjunto de depoimentos de alunos que passaram pelo Colégio de Montalegre e que tiveram, ao fim e ao cabo, o cuidado de expressar no seu depoimento todo o sentir de todos quantos passaram por esta nova instituição, instituição do ensino, que desempenhou um trabalho notável ao serviço da cultura e do desenvolvimento da terra barrosã. Viviam-se tempos complicados, tempos muito difíceis, a educação era uma coisa que praticamente não era, seria quase entendido como sendo algo dispensável e houve gente que teve a lucidez de ver, como neste filme também que aqui hoje foi exibido, se pôde suficientemente demonstrar, houve gente que teve a lucidez de ver que efetivamente valia a pena apostar na educação dos filhos do Barroso, dos filhos dos deserdados do Barroso, porque os herdados esses tinham sempre solução. E então, esta instituição nobre que foi o Colégio de Montalegre e que resultou, portanto, de uma iniciativa levada a cabo por um casal ilustre da terra, gente de fina sensibilidade para estas coisas, como era o doutor Américo Canedo, que eu tive o prazer de conhecer e a sua esposa, a doutora Margarida, tiveram, portanto, esta lucidez de oferecer à terra Barrosã um espaço onde os filhos dos Barrosões pudessem instruir-se, onde os filhos dos Barrosões pudessem valorizar-se, onde os filhos dos Barrosões pudessem libertar-se de todas as amarras, de todas as teias, de todos os complexos e todos os sufocos que impediam, digamos, a sua formação e a exaltação das suas qualidades. António Chaves apresentou o livro, fez também uma retrospectiva no ensino no Barroso de várias décadas, nomeadamente na altura em que o Colégio nasceu. É preciso realçar que a formação e a educação, a instrução são alavancas fundamentais para o progresso de uma região e para a sua reabilitação. E foi isso que eu tentei, digamos, salientar, demonstrando o que é uma realidade, ou o que foi a realidade do nosso país, numa altura em que não havia ensino secundário, em que o próprio ensino primário era muito limitado e com muitas dificuldades, e o que é que resultou em termos de desenvolvimento, mas, sobretudo, quais são as nossas dificuldades ainda, quais são os nossos grandes problemas, os obstáculos ao desenvolvimento, e, sobretudo, uma relativa incapacidade de falarmos uns com os outros, de falarmos das nossas coisas comuns, dos nossos problemas, das nossas ansiedades, dos nossos desejos. E, tendo em conta, sobretudo, aqueles que são mais frágeis, que o destino, por várias razões, não os dotou com as mesmas possibilidades, e ver como é que construímos um destino conjunto, um destino comum. E, como é que justificamos a pernidade de uma comunidade, na medida em que ela só existe, se descobrir soluções, na medida em que os problemas se colocam. Também Barrosa Fontes esteve presente. Foi uma noite fria, mas uma noite por dentro, muito quente, nos corações da gente de Barroso, porque se trata de um facto relevante para as gentes que aqui nasceram, e algumas vivem. Muitas já não vivem, porque foram, depois, com as habilitações que adquiriram, no Colégio de Montalegre, fizeram-se à vida e foram plantar os seus saberes noutras terras. De qualquer modo, o que hoje aqui se passou é um assunto que mereceu um livro e era necessário desenvolver-lo, porque isto aconteceu pela primeira vez, em Barroso. O problema é de haver um ensino secundário, coisa que não teria, muita gente não teria tido acesso se não fosse a existência desse Colégio de Montalegre. Deveu-se, é uma razão, foi o doutor Canedo, e a esposa, a doutora Margarida, tiveram o bom gosto e a solidariedade de apostar no ensino, que se não existisse, teriam que muitas pessoas emigrarem ou seguir profissões ligadas à agricultura, e que, ao encontrarem na sua terra condições para estudarem, fizeram o seu caminho, o seu percurso. É um facto que se deu em 1953. No ano anterior eu tinha ido para o seminário, se não teria também sido aluno aqui do Colégio. De qualquer maneira, associo-me a esta festa com muito gosto, felicito as pessoas que estiveram a liderar este movimento e todos aqueles que passaram pelo Colégio de Montalegre, porque sem isso, sem essa existência, certamente que muita gente hoje andaria agarrada aos torrões, ao arado, ao carro de bois, e nos caminhos de imigração. Portanto, foi para mim um grande gosto partilhar e participar neste acontecimento. Num breve discurso bastante emocionada, Margarida Pias, fundadora do Colégio de Montalegre, fez uma breve retrospectiva sobre a vida colegial de Montalegre e os seus alicerces. O meu marido, o médico, o José Caneiro, que quase toda a gente conhece, esse sim, sonhava há muito tempo instituir em Montalegre uma escola de ensino secundário que devia fazer falta a toda a gente. Nunca uma obra foi feita só com uma ou duas pessoas. Naquela casa, a que nos habituamos a chamar colégio, quando afinal era apenas um externato, trabalhava muita gente. Trabalhamos nós, como orientadores, mas vários professores. Havia contínuos pessoas que ajudaram. E não podemos esquecer também os alunos que entraram, entraram, sabe Deus, com circunstâncias e que dia após dia foram, enfim, aprendendo regras, aprendendo a ser alguém, estudavam com muitas dificuldades e fizeram-se grandes homens, grandes pessoas, espalhadas por todo o mundo. Esses sim, esses é que foram os heróis, aquelas crianças que me chegaram a entrar na escola, no colégio, descalços, que vinham a pé, molhados, que ficavam todo o dia molhados, mal alimentados e que, apesar de tudo, conseguiram chegar a grandes situações, como todos sabemos. se os corredores do Liceu de Chaves falassem, quantas angústias, quantas aflições eles poderiam contar. Portanto, é, sobretudo, aos alunos, a tantos alunos que vieram das aldeias que eu hoje agradeço esta homenagem, uma palavra muito estranha na minha maneira de ser. Isto foi apenas um reconhecimento de uma obra que se fez aqui. Eu, há dias, por curiosidade, ouvi na televisão que, em Óbidos, o ensino secundário foi instituído em 2005 e fiquei muito contente por verificar que em Montalegre o ensino secundário foi instituído em 1953. Portanto, durante 20 anos ao fim de 20 anos entrou o ensino público e é natural. Quem pudesse estudar sem pagar não ia gastar o seu dinheiro, de maneira que o colégio teve o seu fim. Mas, tenho a certeza que toda a gente recorda, os meninos principalmente, recordam as brincadeiras, as aflições, as aulas, as folgas às aulas de matemática, sobretudo de matemática. Enfim, os roubos das galinhas. que depois, o Doutor Américo tinha o cuidado de pagar e que eu tinha que aturar as pessoas que me patiam à corte a pedir responsabilidades. Isto, esta sessão já vai longa e por isso eu quero despedir-me todos. agradecendo a Dossa Conferência e mais uma vez afirmando que a obra do Colégio de Montalegre se deve a dois orientadores que a sonharam, talvez, mas que foram enfim, ajudados de uma maneira espantosa por tanta gente. O professor Esteves, o Sr. Lázaro, a Dona Fernanda, Canedo, tanta gente. O professor o Padre José Alves, o meu cunhado, o Padre João, tanta gente que por ali passou e que nos ajudou a fazer a nossa obra. No final, Orlando Alves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, deixou um agradecimento aos fundadores da instituição pela formação e carinho dado ao longo de várias décadas a todos os alunos que passaram pelo Colégio de Montalegre. Só me resta como ser que pensa pela sua cabeça, como autarca que tem responsabilidades ao nível de conselho e como professor, só me resta, portanto, render o meu tributo à doutora Margarida e prestar também uma sentida homenagem ao doutor Américo, já falecido, mas estará sempre presente na memória desta terra e no coração de todos aqueles que usaram ou se serviram ou souberam aproveitar as potencialidades do espaço que eles souberam criar para se valorizarem, para se engrandecerem e para hoje estarem ao serviço do país. Foi, sobretudo, justa e muito merecedora para aqueles que fizeram algo que hoje não havia ninguém que fizesse. E é no conceito e no espírito gregário da família que as coisas acontecem e que radica também a essência da alma do povo português. O Colégio de Montalegre Memórias e Testemunhos foi apresentado na sede do Eco-Museu de Barroso dia 23 de agosto. Trata-se um projeto que reúne as memórias relativas ao Colégio de Montalegre uma série de vivências e experiências que agora são retratadas pela mão de alguns alunos e professores da instituição. Uma homenagem que prende a memória para a eternidade de uma das maiores instituições criadas em Montalegre.